A CIDADE NO BRASIL Eu tô aqui desde 89 Eu moro na ocupação desde os 5 anos de idade Eu tô aqui em 2010, mas meu marido tá aqui em 2007 Desde 98 que eu moro dentro dessa ocupação E eu tô 28 anos aqui na ocupação Quando eu cheguei em Brasília, o meu pessoal já dizia que eu tinha chegado no fim da colheita Todos esses anos aí é sofrimento dentro do Serrano Tinha vez aí de derrubar 3, 4 vezes na semana Aí a gente fica nessa luta, eles derrubando, a gente fazendo Não tem pão de... do jeito que vocês tão vendo aí De que você quer brincar? Brincadinha Trinta e quatro famílias Trinta e quatro moradias O que eu não resolvo é isso? Trinta e quatro famílias Dezoito crianças Para resolver forças Forças Quantas atras Quanta atras Quantos leitos de UTI a gente compra Juiz pra recuperação Quantas cestas básicas Com o povo passando fome Transcrição e Legendas Pedro Negri